O homem está sempre dando louvor a Deus pelo que ele fez e sempre esperando pelo que ele fará e ignorando o que ele está fazendo. Está vendo? O que ele está fazendo. O que Deus está fazendo aqui em Neves Paulista? Você não deve estar olhando para o que Deus está fazendo em Goiânia, em Rio Preto, você não mora lá? Em Anápolis? É louvável, mas não me interessa. O que interessa é aqui em nós, no seu âmbito. O que Deus está fazendo em sua família? Eu vou dar glória, amém, pela família do meu próximo. Mas o que ele está fazendo em minha família? O que ele está fazendo em meu habitar? O que ele está fazendo em meu trabalho? O que ele está fazendo na minha empresa que trabalho? O que eu estou sendo na empresa que eu trabalho? O que eu estou sendo na escola onde eu vou? O que Deus está fazendo na minha cidade? O que Deus está fazendo em minha família? O que Deus está fazendo em minha família? O que Deus está fazendo aqui? Eu sei o que Deus está fazendo. Isso aqui é a igreja, é um memorial. Já está gravado para essas ruas dessa cidade o quanto nós já evangelizamos e conflitamos. E se tiver que fazer mais vezes, mais conflito farei. Porque eu sou responsável por essa cidade. De Isabel e Iacabe não tinha Elias como pastor, mas Elisa era pastor de Isabel e Iacabe. Essa cidade pode não ter eu como pastor dela, mas perante Deus eu sou pastor dessa cidade. Eu sou responsável por essa cidade. Essa igreja é um memorial. É um memorial. De julgamento. Naquele dia vai aparecer esse lugar. Ah, mas tão simples. Ah, a igreja do lancheiro ali, né? É simples demais. Olha o carro dele, é muito simples. É muito simples. É um pouquinho de gente, é muito simples. Mas Deus está neste lugar. Nessa simplicidade. Aonde Deus está nessa cidade? Que se Deus não estiver aqui, meu irmão, Ele não está em nenhum outro lugar.